É Natal, é Natal aqui na Insegro. Pode vir comprar neste final de semana, durante a semana, antes do Natal. Tem que ir correndo, entrar em 2001 na era da informática. Isso, entre 2001. Já é para o seu computador, mas só começa a pagar em fevereiro agora. Olha que loucura, é loucura. Os vendedores especializados para te dar um atendimento nota 10. A configuração que você quiser, por favor, vá à frente e vá escolhendo o computador que você quer. A gente vai falar de três opções, mas o importante é o seguinte, que você tem muitas outras. Tudo isso aqui, pronta entrega. Isso, várias configurações da pronta entrega, você viu aí as caixas aqui para você pegar, escolher, financiar na hora e levar para casa na hora. Esse aqui que o menino já está brincando ali com o joystick. Vamos lá, é um AMD K62500, completinho, multimídia internet, por apenas R$ 1.199,00 ou 24 parcelas de R$ 78,00. A primeira? Para 60 dias, fevereiro. Agora o pacotão completo. Isso, o pacotão completo, do jeito que você está vendo, com mesa, cadeira, estabilizador, impressora já de tinta colorida. Joystick. Joystick, headphone, apoio para texto. O CD Show do Milhão e mais um joguinho ainda para a sua escolha. Quanto? Apenas R$ 1.599,00 ou 24 parcelas de R$ 104,00 com a primeira para fevereiro. A primeira para fevereiro. Agora vamos falar de um outro aqui. Vou até baixar o volume, olha a qualidade, olha a qualidade. Olha que show, esse filme é de terror. Atenção, criançada, atenção, é filme de terror. Tem que ter 700 MHz usar. Compartilha, multimídia internet. Olha aqui, no caso do DVD e esse monitor são opcionais, não está no preço. Apenas R$ 1.549,00 e pode parcelar também 60 dias, 24 vezes, o plano que você quiser, nós temos um para você. Agora aqui. Agora o software é o seguinte, tá? Esses preços não estão incluídos no sistema operacional. Se você já tem o Windows 98, o Windows 95, não precisa. Escolhe aqui. Windows Millennial, Windows 2000 profissional para a sua empresa ou também mais o Office, se quiser. Com preço especial. Com preço especial. Pode vir buscar o seu. Segunda, sexta. Das nove às dezenove. Sabará um. Das nove às dezoito. É, Vargem Grande. No número 14, aqui do lado do seu carro na Rádio Olesque. Você tem também. Telefone 218-44-43. Avenida Professor Luiz Inácio Armel, 1526. Telefone 6915-0299. Ih, Santana. Brasleme 1956. Telefone 6949-8877. Papai Noel. Vem buscar o seu aqui, o preço eu garanto. Não presta.